E nesse sábado será realizada a prova do concurso nacional unificado. Esperado por milhares de brasileiros, o Enem dos concursos vai ofertar mais de 6 mil vagas pelo país em 21 órgãos da Administração Pública Federal. O concurso nacional unificado foi esperado por milhares de brasileiros. As provas que aconteceriam em maio foram odiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Confira agora como acessar o cartão de confirmação e os locais de prova. Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar a mesma página onde fez a inscrição acessando o site cpnu.sesgranrio.org.br barra login. Fazer login com os dados da conta gov.br. Após fazer o login, clique na área do candidato. Selecione a opção Local de Prova. Confira o local de prova e realize a impressão. E após 3 meses de adiamento, as provas serão aplicadas no dia 18 de agosto em 228 cidades pelo país. E aí